Fala galera que eu sou de rock, tudo bem? Hoje não vai ter cover porque hoje eu vou fazer uma improvisação que eu tava com vontade de fazer porque faz mais ou menos, eu acho que uns 5 meses, se não me engano a última improvisação que eu fiz aqui no canal faz, acho que por aí, 5 ou 6 meses então eu tava com uma vontade de trazer aqui pra vocês também verem a minha evolução o quanto que eu evoluo de cada improvisação pra improvisação porque né, eu tô sempre estudando conteúdos novos então eu gosto também de compartilhar aqui pra eu também ver a diferença depois Valeu, vamos pro cover, é nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti E aí, gostou? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar parecendo a minha tela e obrigado pelo seu dia. Você valeu, Renhois!